Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o nosso CT Entrevista e nós vamos ter a conversa aí, continuar a conversa que nós começamos já lá atrás com Cícero Belém e hoje nós vamos conversar aqui, tenho uma honra de receber o secretário estadual da Cultura e Turismo, meu irmão, Cifilho, que vai falar com a gente sobre a questão da Lei Paulo Gustavo, né? Nós acompanhamos, vocês acompanharam, os artistas estavam preocupados com a questão da antecipação do cronograma para que quando liberasse o recurso lá no governo federal na plataforma e a plataforma já estivesse tudo bem encaminhado aqui. O governo estado, o Erci, anunciou agora, semana passada, já o edital para que faça consulta pública. Secretário, primeiro, muito obrigado por receber a gente, é um grande prazer de novo, né, ter essa nova conversa com você aqui. E é isso, quer dizer, o governo já começou, então, a se antecipar a esse processo, né? Eu acho que agradeço a oportunidade, é sempre importante ter um veículo de comunicação com você, até para a gente esclarecer essas questões todas, né, que aplijam um pouco a classe artística do Estado, né? Eu diria para você que nós começamos logo após a aprovação da lei no ano passado, né? Na verdade, essa lei está aprovada e você sabe que ela teve série de percalços em função de um veto presidencial, derruba-se o veto, cria-se uma medida provisória, o Supremo vai lá e restitui a questão como aprovada pelo Congresso e, nesse decorrer, nós viemos trabalhando no sentido de estruturar aqui o Estado para que, no momento de execução da lei, a gente já estivesse com tudo em dias, né? Sem que nenhum problema de aplicação dessa lei houvesse para o Estado e também para o município. Criamos portarias, todas já estão criadas, todas já estão feitas. E, por fim, agora, depois de toda essa questão, já atualizando essa questão toda, depois que estive participando do Fórum Nacional dos Secretários de Estado da Cultura, junto com a ministra Margarete Menezes, e nós vimos o status quo da situação em Brasília, eles também estavam recém-chegados no governo para poder fazer as tratativas necessárias, nós lançamos aí a consulta, né? Já abrimos no site desde o dia 17 de fevereiro até 17 de março, vamos fazer um encontro com os gestores municipais para fazer com que eles também percebam das suas responsabilidades que eles têm para que os recursos sejam aplicados também nos municípios, não adianta ele vir para o Estado, o Estado fazer essa aplicação e o município não fazer. Nós tivemos um baixo índice de aplicação nos municípios na Lei Aldir Blanc, né? De 139, uns 80 municípios em torno disso ficou sem a aplicação da lei, nós não queremos que isso volte a acontecer. E aí faremos também uma rodada, uns fóruns, para trazer subsídio aos nossos editais em Palmas, mas aí sim é o Estado fazendo, não é o município, tem Palmas, Burupi e Araguaína, fazendo os encontros regionais, né? E fazendo com que os gestores façam isso nos seus municípios, todos os municípios terão essas oitivas, então não é o do Estado que vai substituir o município, é porque o Estado não dá conta de fazer no 139, nem é necessidade para isso, entendeu? Mas nós estamos trabalhando de forma que a perspectiva é de que agora, meados de março, venha a regulamentação da lei e, a partir daí, nós damos sequência na aplicação da lei. E essas consultas devem ocorrer mais ou menos rápido, quer dizer, tem até o dia 17, e depois disso aí, qual é o cronograma? Fazer essas consultas nessas principais cidades até quando? Antes do dia 15 de março, todas elas. Antes já do dia 15 de março? Antes do dia 15 de março, entendeu? Porque é um volume muito grande de recurso, né, secretário? São 25 milhões, me parece, para o Estado e 16 milhões para os municípios, algo em torno disso, quer dizer, e aquilo... Mais de 40 milhões. Então, mais de 40 milhões é aquilo que o Cícero Belém tinha colocado, quer dizer, é um dinheiro importante para a classe artística e também para a economia criativa, né? Porque esse dinheiro vai se movimentando aí pelo Estado todo e incentivando demais toda a cadeia, né? Quando a classe artística fez aquele movimento todo, nós concordamos, nós sentimos, somos solidários a um processo de embate que veio contra o setor cultural nesses últimos anos. E que isso, como é que dizem, o seu ápice foi o período da pandemia que, aí sim, de maneira forçada, tudo zerou, entendeu? Então, há um clamão da classe que teve todo um prejuízo, né, no sentido até... Tanto de produção como econômico, falando, até de subsistência, para que se pudessem recuperar isso. Então, nada mais do que justo dela se movimentar. Agora, nós estávamos preparados, não tinha dúvida que concordo com todas as questões que foram colocadas, se devem me dar alerta, mas nós estamos preparados, porque, afinal de contas, você mesmo disse, nós vamos propiciar a criatividade no setor do audiovisual, do estudante, do cineasta, de todas as categorias que tem, e vamos injetar na economia um volume significativo de recursos desses valores, 40 milhões, 20 milhões é livre, no sentido assim, o poder de ser livre, ele pode ser aplicado em outras atividades que não são o audiovisual. E a lei Paulo Gustavo, ela sim, como a primeira da Audi Blanc, ela vem com o intuito emergencial, exatamente por essa situação que a classe viveu, entendeu? A lei Audi Blanc, que agora é uma lei anual, na sequência disso, ela já não vai ter mais o caráter emergencial, mas essa lei que Paulo Gustavo tem exatamente para suprir esse grande problema sério que o setor viveu nesses últimos anos, principalmente pós-pandemia. E é preciso entender isso, né, secretário? Porque, na verdade, vem contribuir ainda com os efeitos perversos da pandemia sobre esse setor cultural, né? Porque, na verdade, é fundamental para que o setor se reerga ainda como reflexo e tudo que sofreu naquele período, né? Inclusive, agora, temos que, nesse mundo normal, como é que vão fazer as salas de cinema? Onde é que esses audiovisuais vão estar sendo projetados? De que forma? Tem que se repensar isso, porque é forçoso fazer, porque chegamos a uma situação de travamento total, né? dessas produções. Então, é um momento de se repensar, de se atualizar e de recuperar, vamos dizer assim, né? É todo esse malefício que a pandemia e até a própria política cultural causou nesse setor. Agora, interessante que eu vi um ponto comum, um consenso aí entre vocês, tanto da classe artística, na conversa que eu tive com vários artistas e com o Cícero, e com você também, nós falamos rapidamente pelo WhatsApp, é o otimismo com o aumento da cultura vive, né? Você acredita nisso, que nós estamos entrando nesse momento virtuoso para o setor cultural, depois desses anos aí de total abandono? Cleber, eu forçadamente vivi esse problema, sabe? Você sabe que eu estava lá, né? Vivido as dificuldades que eu, como gestor, auxiliando um ministro de Estado, tive lá nesse período. Nesse período, imagino a categoria, certo? Que viu tudo isso acontecer e ficava meio que sem jeito de reagir a tudo isso. Então, o que nós vimos agora, os 27 estados, 26 do Distrito Federal, conversar com o Ministério da Cultura, é de um novo momento, é de uma nova perspectiva. Não pode que não venham querer demonizar um setor que gera o entretenimento, mas que é um setor que permite a expressão das nossas raízes, das nossas identidades, e que é fundamental para a economia do Brasil e para que o Brasil se coloque como a nação perante todo o universo. Então, a cultura é fundamental para um povo, nós temos esse novo momento. Aqui no Estado, nós temos um governador raiz que quer ver as expressões culturais do Tocantins se manifestarem, tem dado apoio a tudo isso. E no Brasil, nós vimos um ministério hoje compondo por pessoas que realmente querem trazer todo mundo para dentro. Lá, existiam todas as tendências políticas, são 27 estados e, com certeza, elas têm características, mas todas elas, num sentido único, do fortalecimento da cultura, de fazer com que esse setor seja realmente um setor que possa agregar valores, agregar coisas boas para o Brasil, cada um com suas características. E vi muito, viu, Cleber? Uma coisa que eu achei muito interessante. Nós tínhamos meio que um ciúme do ex-Curidio São Paulo. E eu vi, inclusive, na Ancine foi aprovado projetos que não beneficiavam o Brasil mais profundo. E agora eu vi que isso está muito forte lá e que nós estaremos nos quatro cantos do país, tendo a cultura, tendo priorizado. Ah, muito bom. Excelente isso, né? É importante isso, principalmente que o recurso público tem que incentivar realmente quem precisa e quem precisa, estamos por aqui, né? E, secretário, uma coisa interessante da conversa que nós tivemos rapidamente pela WhatsApp foi quando eu falei sobre a questão das demandas, na verdade, o senhor que tocou no assunto, da demanda da categoria de ter uma secretaria de cultura. E você disse, por que não? É uma questão, um debate que precisa evoluir. Como que você vê mesmo essa questão? Isso está descartado totalmente ou a conversa que pode evoluir realmente? Sim. Não. Existe dentro do governo um pensamento de se poder construir isso aí, certo? Obviamente, são estudos que estão sendo feitos, uma receptividade do governador Wanderlei para isso. O governador Wanderlei já deu mostras de que ele tem a intenção de trazer a estrutura administrativa do Tocantins com uma similaridade, se não igual, uma similaridade de conexão, de uma transversalidade com o governo federal. E lá nós temos o Ministério do Turismo e temos o Ministério da Cultura. Então, aqui, se criar a Secretaria da Cultura vai ser um ganho para o setor. Não há, da nossa parte, de maneira nenhuma, poder existir nenhuma preocupação quanto a isso. O que eu quero é colaborar se esse processo tiver que realmente ser efetivado. Da nossa parte, com certeza, a orientação do governador é muito clara. Agora, não se faz uma estrutura administrativa no estalar de dedos. O Estado tem deficiências, tem momento crítico que nós estamos vivendo. desse cronograma, como nós estamos falando aqui, que a gente vai ter que dimensionar isso para que, no sentido de fazer o melhor, possa atrapalhar alguma coisa. Então, isso tem que ser só pesado para que a gente possa, dentro de um planejamento criterioso do governo, atender ao anseio da classe, mas de forma que o Tocantins não tenha nenhum prejuízo, o setor não tenha nenhum prejuízo, o setor cultural, ao criar, de forma, vamos dizer, assodada, certo? Talvez terem que ter um período de transição. São coisas que estão sendo conversadas para que possam efetivamente acontecer. Muito bom, excelente notícia. E, secretário, para além da Lei Paulo Gustavo, como que nós temos de novidade para a cultura do Estado nesse momento? E para os próximos períodos de gestão sua? É, veja bem, eu falei da Lei Paulo Gustavo, tem a Lei Aldir Blanco, que é um processo de cinco anos. Então, nós teremos um fomento federal para a cultura nos estados e no município que possa ser planejado, que possa ser executado dentro de um planejamento muito criterioso. Nós começamos, ainda na gestão inicial aqui dos últimos dias do Jairo Mariano com o governador Vanderlei, já começou a criar-se um paradigma de uma nova dimensão para a cultura do Estado. Quando o Vanderlei assumiu, ele já prometeu e transformou em secretaria. Vocês sabem que era uma agência. Então, lá nós já tivemos algumas ações no sentido de que o fundo de cultura desse Estado não fosse só uma figura declarativa para apagar déficit público, déficit fiscal. E sim, efetivamente, um instrumento de uso, de fomento para o setor cultural. Obviamente, um governo que entrou naquelas condições que o governador entrou, dentro de um processo de afirmação administrativa, política, jurídica, depois de um processo eleitoral, nem tudo pode acontecer da maneira como nós poderíamos ser feito. Mas avançamos bastante. Avançamos bastante no uso do fundo cultural, no diálogo com a classe, no diálogo permanente com o Conselho de Política Cultural do Estado, que é um instrumento importantíssimo na formulação das políticas desse Estado. Avançamos no sentido de fazer algumas ações, tanto na área do patrimônio, que nós vamos preservar vários patrimônios históricos do nosso Estado. No nosso palacino, aqui nós do Coluna Prestes, fizemos o Edital Dona Miúda, fizemos o Encontro da Viola dos Bolitistas, estamos com a cesta cultural já aprovada, o festival dos festivais. Ou seja, deu-se uma dinâmica diferente. Há uma cobrança do governador que tem a sensibilidade de saber o valor que a cumpriu. Participamos, por exemplo, de todas as feiras de artesanato da economia criativa do Brasil, todas. Nós temos artesãos no Brasil, hoje, dotados da carteira, e feito com eles uma qualificação para que eles possam ter a sua profissão com a certa autonomia, nós temos artesãos que não podiam participar de duas feiras seguidas para entregar a demanda do Brasil em relação a esses produtos que eles produzem, a cerâmica, o capim dourado, as chamejoias. Ou seja, essa riqueza que o artesanato tocantinense produz. Então, hoje, é um governo aberto, tem sentimento, tem sensibilidade para que os nossos valores culturais, as nossas festes tradicionais, nós temos que valorizar as nossas fluias, as nossas cartilhas, as surças, os grupos de comunidades tradicionais quilombolas, a cultura indígena, tudo isso se aflorou e hoje está no tempo desse debate para que a gente possa, através de um planejamento criterioso, aumentar e desenvolver o setor cultural neste estado. Muito bom, muito bom saber, porque a nossa cultura é muito rica, nós temos uma riqueza cultural imensa nesse estado e temos que valorizar e, como eu digo, você conhece profundamente, tem essas relações com Brasília, com todo o trade, com todo o setor, tanto do turismo quanto da cultura, eu acho que isso aí pode contribuir muito. Secretário, olha, foi muito bom falar com você, muito bom ouvir essas palavras e eu, como também introduzo cultura, como escritor, espero que realmente seja muito bem sucedida essa sua gestão, porque ganha todo o Tocantins. Muito obrigado por falar com a gente. Obrigado a vocês, estamos sempre abertos aqui, viu? É muito importante ter o seu veículo para levar essas informações para o estado inteiro. Um grande abraço, Cleio. Tá certo, pessoal, é isso, espero que tenham gostado, um tema fundamental, cultura é primordial na nossa vida, não é bem de luxo, é necessário, como diz historicamente, que a vida não basta, nós precisamos da cultura também, e espero que tenham gostado, nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.